Sejam todos bem-vindos a mais um programa Discovery Kitchen. Gente, esse é o seu programa favorito de culinária. E o melhor, é o lugar certo pra você desvendar todos aqueles segredos da cozinha. Você não sabe cozinhar? Muito bem, relaxa. Aqui você vai aprender muita coisa, viu? Inclusive, você vai perceber que cozinhar pode ser algo divertido pra você que não entende de cozinha, assim como eu. E olha, no programa de hoje, você vai aprender a fazer um delicioso vatapá. Gente, que delícia, né? Com aquele arrozinho branco. Mas olha só, a gente teve um probleminha aqui na produção e a gente teve que fazer um corte de custo, então a gente fez uma alteração na receita. Mas vai dar certo. Olha só o que a gente vai precisar. Você vai precisar de... 1 kg de farinha de trigo 1 pacote de açafrão Essência de camarão Salsinha Cheiro verde Óleo de girassol 1 leite de caixinha E sal a gosto. Bom, gente, devido ao nosso corte orçamentário aqui, a gente teve que alterar alguns produtos, tá bom? Mas a gente vai começar fazendo o seguinte A gente vai misturar a farinha de trigo e o leite Você vai bater em uma vasilha, esse material separado Bom, o leite tem que estar quente, né? Mas como a gente cortou aqui os nossos gastos e tal, a gente vai fazer o leite assim mesmo, né? O gás, vocês viram como é que tá? Depois desses últimos acontecimentos aqui em Rondônia, os preços ficaram entorbitantes, né? Então a gente vai fazer essa experiência aqui, praticamente ao vivo A gente vai acrescentar a farinha de trigo aqui ao leite Olha que beleza E você tá se perguntando Mas o vatapá não vai o pão? E aí eu te pergunto Você viu quanto que tá o preço do pão? Não dá, né, gente? Então a gente compra o quê? A obra? A matéria-prima, o trigo Tá muito marba Marba, marbarato Ó, peraí Tá bem assim Então você Olha que beleza Tá muito homogênea já Tá vendo? Hum, muito bem Agora Essa daqui é a massa base do nosso vatapá, né? A massa, não sei se pode chamar de massa Mas ele já falou Júnior, mas tá tão branco A gente vai fazer o quê? Colocar o açafrão Pra ficar bem amarelinho assim Aquele vatapá muito gostoso Olha que beleza E a gente vai misturar também Olha aí Você vai percebendo que vai formando Umas Uns desenhos assim Bonitos, né? Na verdade E aí pra gente misturar bem Assim a gente vai colocar óleo Eu pedi aqui pra você colocar óleo Na verdade eu pedi um óleo de girassol mesmo Sabe por quê? Você viu quanto é que tá o azeite de B&B, né? Então não tá muito bem Então a gente vai misturar aqui Olha que beleza Tá ficando um prato sensacional O vatapá E pra gente finalizar nossa receita Nós vamos fazer o quê? Colocar cheiro verde Olha que bacana Aí, né? Assim, tem gente que gosta muito Tem gente que gosta pouco E a salsinha Pra dar, opa Aquele toque assim Divino, maravilhoso No nosso prato, né? A gente mistura mais um pouco aqui Olha, gente O nosso vatapá Tá pronto Viu? Como nem precisou ir ao forno Não precisa, gente Não precisa Já falei O preço do gás aqui Tá muito caro E aí a produção pediu Pra cortar os custos E o vatapá ficou maravilhoso Eu acho que agora chegou a hora Da gente provar esse vatapá A gente vai ter que provar, né? Eu vou pegar aqui uma colher Na nossa cozinha A gente vai ter que provar o vatapá, né? Hum, bacana Ai, Senhor Jesus Vamos lá Hum, pessoal Vou fazer aqui em close, hein? Pra você ver como tá gostoso Esse vatapá Hum, que delícia Tá maravilhoso Esse vatapá Oi Chama os cachorros Olha Tá maravilhoso Hum, tá muito bom Opa É, dá Bom, gente Hoje vocês aprenderam a fazer esse vatapá Maravilhoso Com esse corte de custos Uma adaptação Com esses nossos ingredientes aqui Hoje Um pouquinho mais alternativos Fecheirinha E a gente se vê no próximo Discovery Kitchen Seu programa de culinária favorito Tchau Provação Eu quero saber O que foi que você Qualicita Oi, Fernanda Cortar custos Fernando, você quer me dizer Que isso aqui é um controle orçamentário Fernando Até eu que sou uma adota Eu se descubro Que isso aqui Não Olha, o orçamento aqui Tem que ser feito De uma maneira mais inteligente Não Não